Não é a Gabi do Mato? A Gabi do Mato, né? Ela falou que não é mais a Gabi do Carrocé, agora ela é a Gabi do Mato. E tem uma outra Gabi também, que é a Gabi que fez o curso de Tantra comigo, né? Minha mãe, minha própria mãe foi julgada, cara, pela própria família. Minha mãe teve dois filhos de pais diferentes, uma família totalmente evangélica. Minha mãe super julgada muito pra caramba. Nossa Senhora. Entendeu? É, e aí você me lembrou agora também, amigos que eu tenho, pelo menos uns dois que eu consigo listar assim, que quando se assumiram gays pros próprios pais foram expulsos ou convidados a sair pelos próprios pais. Que nada mais era do que um julgamento do tipo, isso aqui te define como pessoa maior do que o, enfim. Não, então a gente já tá indo um ponto acima que é quando o julgamento vira um preconceito. É, nesse caso, nesse caso... Ou o preconceito... Nesse caso ele já nasce como preconceito, né? Então. Como a da mãe solteira e como, nesses casos, de preconceito familiar, etc. Então aí a gente tem que distinguir o que é uma opinião, o que é um preconceito e o que é um julgamento. Então. Porque... Então, mas veja bem, vou contar uma história da Gabi, que inclusive veio até a sua casa esse final de semana. Ah, tá. E ela teve um... Ela vai saber quem é, porque ela me perdoe por isso. Mas bom, né? Ela teve um namorado uma vez, muitos anos já, e ela tava no cursinho. Sim. E os pais da Gabi não são exatamente os pais mais progressistas do mundo. E aí... Pra dizer, pra ficar nessa... Pra não julgá-los. E aí, essa Gabi tava namorando, ou se relacionando... Nem namorando, mas se relacionando com um rapaz do cursinho. E, por outras vezes, descobriram que esse rapaz fumava maconha. E aí, isso não cabendo na cabeça dos pais da Gabi, os pais da Gabi acharam que era uma boa ideia tirá-la do cursinho, já no segundo semestre. Fala assim, ó, você vai sair do cursinho tal, a gente vai te matricular no cursinho tal. Não importa se isso vai terminar, vai, tipo... Te atrapalhar no seu plano. Atrapalhar seu desempenho, seus planos pro vestibular, foda-se. É tipo, o mais importante é te tirar de longe desse maconheiro. E o rapaz era, pelo que eu saiba, e era um cara, pelo que ela me contou, era um cara normal. Tranquilo. Como qualquer outro. Mas assim, o fato de ele fumar maconha motivou... Assim, pode atrapalhar a vida da minha filha pra passar, sei lá, um ano de novo no cursinho? Não tem problema, o importante é ela ficar longe desse maconheiro. Desse maconheiro. Que é muito maluco isso, cara. Cara, falando em maconha, isso foi um julgamento... E aí, é um desabafo aí, né? Minha mãe vai estar ouvindo aí. Porque eu lembro que foi em 2012, 2002, 2003, sei lá, 2004, que o Linkin Park veio pro Brasil. E eu queria muito no show do Linkin Park. Uma prima minha aí, minha mãe não deixou ir. Porque ela falou, meu... Só tem maconheiro. Só tem muita droga. Show de rock tem muita droga. É, porque a faculdade não tem muita droga. Exatamente. E a minha mãe me incentivou a entrar na faculdade. Na Universidade Federal ainda, né? Que é muita balbúrdia. Exatamente. Então, exatamente. O julgamento. Ah, a faculdade é o antro de... A faculdade, se eu não me engano, posso ter que fazer uma visita rápida. Eu acho que é o lugar que eu mais vi droga da minha vida. E foi onde eu fui mais incentivado aí. Exatamente. Professores, familiares e todo mundo. Exatamente. É um negócio bem puxado. Pior que, às vezes... E aí eu vou falar da outra parte que vocês também não vivenciaram. E eu vivenciei diferente de vocês. Que aí o pessoal pensa assim, os pais pensam. Nossa, tá louco? Vou colocar meu filho na faculdade pública. Vai pra faculdade particular. Porque é tudo bem estruturado e tal. Rapaz, se eu te falar que tem faculdade particular que é pior que faculdade pública. Nesse quesito. Mas eu não sei de onde... Como diria o Mano Brown, naquela música... Agora é desafio, como que é? Enfim, ele fala assim. Ele tá falando de vencer o... A vida é desafio. Tá falando que é... Sensacional. É, demais. E o começo aí ele falando assim. Quando você é preto, você tem que ser duas vezes melhor, dez vezes melhor. Aí ele fala uma coisa que eu uso sempre cotidianamente, que é... Quem foi o pilantra que inventou isso? Foi o pilantra... E é isso. Quem foi o pilantra que inventou que na faculdade pública tem menos droga... Tem mais droga do que na faculdade particular? Eu acho que é o contrário. Não, mas pode ser. Mas a questão é a seguinte. É constituído de pessoas. Na faculdade pública, às vezes, o nível social é alto também. Sim. Então é tipo isso, cara. É um negócio inacreditável. E parece que é uma competição, né? É. É, tipo... Cara, as duas estão perdendo. Nossa, deixa eu falar... Agora que eu me lembrei de faculdade pública... Cara, eu não tô falando de maconha, pelo amor de Deus, velho. Mas eu tô pedindo desculpa já, porque daqui a pouco eu vou ouvir. Você vai... Ixi, Maria. Não, mas... Deixa eu perguntar uma coisa que foi muito preconceituosa que eu ouvi no trabalho. Quando eu trabalhava na rádio Jovem Pan, de um repórter conceituado. Agora não trabalha mais lá, mas tem emprego em outra... Em uma TV famosa. Nos protestos de 2013, e a gente tava do lado, porque a Jovem Pan foi na Paulista, e o pau comia lá embaixo, e ele ia cobrir pela rádio, lá no meio da coisa mesmo. E ele voltava super feliz falando assim, porque inicialmente os protestos eram sobre passagem de ônibus, né? E pelo aumento do preço das passagens de ônibus. E aí ele voltava super satisfeito falando assim, é, aquela molecada da USP tomou um pau merecido da polícia, né? Porque na USP só tem playboy, nunca vi ninguém que faz USP pegar ônibus. E eu fazia USP, e obviamente eu pegava ônibus, mas é óbvio que eu não queria criar um mal-estar na redação. Mas eu tive vontade de chegar nele e falar, amigão, vamos comigo no metrô Butantan ali às 18 horas, ver se a fila do circular da USP não vai até a Francisco Morato, passa Vital. Os caras falam umas coisas que não tem o menor fundamento, mas o cara repete por uma redação, um cara que trabalha num lugar que ele dissemina opiniões, e fala tranquilamente, dorme com a consciência tranquila. Exatamente. É inacreditável. Cara, eu lembro, como eu era estagiário, né, e a nossa equipe era uma equipe inteira de homens. Eu tinha um gerente, um coordenador, eu e mais três analistas. E aí o analista senior da área tava saindo, e quando ele tava saindo, abriu a vaga, ia vir uma mulher pra vaga. E eu conversando com a galera, com a família, assim e tal, e assim, foi unânime, né, o preconceito como um todo, a galera julgando, tipo, nossa, você se ferrou, trabalhar com mulher é uma merda. Tipo, cara, ninguém conhecia a Gabi que ia trabalhar comigo, que foi uma das melhores chefes que eu já tive, uma pessoa sensacional, uma pessoa que, cara, mãe já conheceva muito do que tava fazendo, me ensinou um absurdo, foi uma das melhores, assim, os melhores mentores que eu tive profissionalmente foi essa pessoa, né. E eu fiquei com tanto medo, que eu não dormi direito o dia que eu fui trabalhar com ela a primeira vez. Porque eu falei, cara, a galera falou tão mal de trabalhar com mulher, tá ligado? E olha que bagulho idiota, né, e mulheres falando sobre isso, né, olha a que ponto a sociedade chegou, né, quem foi o pilantra... Quem foi o pilantra que vinto isso? Bom, algum homem, né. Com certeza. Nesse caso... Com certeza. Mas então, e sobre mulheres, já que a gente, assim, poderia ter uma aqui, a gente tá tentando não ser injusto... A gente vai trazer alguém em breve. É, em breve, em breve teremos mulheres e, enfim... Mas, é... pra deixar a coisa ainda mais democrática, né, o papo. Mas é, a gente não pode passar um episódio sobre julgamento sem falar aquele que é um dos primeiros que você é ensinado na escola, que é o seguinte, você, nós três homens, podemos beijar e ficar com quantas mulheres nós quisermos, que, inclusive, rende status. Pegador? Pegador. O cara é fodão, o cara que, mano, vem comigo que... Exatamente. Quero ser amigo... Ainda tem aquela história... Transalino. É, é, não, tem aquela história. O cara é tão bonito que a gente, que os meus amigos usavam, como que era? É, vou pegar o seu rebote. Então, os caras ficavam perto do cara que era bonito, porque, né... Vem uma menina com as amigas ali. A gente tava contando essa história outro dia, acho que foi o Zico que comentou, um dia que a gente tava aqui conversando, nem tava gravando, que o Zico falou assim, às vezes você vai no pessoalzinho, os garotos da quinta, sexta série, um chega e fala, ah, foda, ontem transei com a minha namorada e tal... Quinta, sexta série? Ah, não sei, em algum período aí da vida da escola. Não, é... Não, é... Vou deixar a oitava, vai, gente. Não, foi o Zico que falou. Ah, entendi. Quinta série, não. Não, tudo bem. Ok. Algum período da escola, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, eu falhei aqui. Mas o Zico falou, em algum momento da escola, quando os caras chegavam, não sei o que, fui lá transei com a minha namorada e tal, e aí todos os outros falam que transaram. Ah, sim, que não existe virgem na escola. Não existe. Não existe virgem de forma nenhuma. Porque ele tem medo de julgamento. É, exatamente, porque o cara, ele pode até não ser o transalino, mas ele também não quer ser o idiota. Exatamente. E aí, é... Só que aí, afinal, tipo, sei lá, não existe... Eu não sei estatísticas, mas, sei lá, só um cara deve ter transado e todos os outros mentiram. Não, e provavelmente foi uma bosta. Porque ele não quer ser julgado. E provavelmente foi uma bosta e ele tava falando que era ódio pros amigos. Exatamente. Porque a primeira vez é horrível. Enfim, mas só pra gente concluir o julgamento inicial, era aquela história, tipo, o cara que pega todos é fodidão e a mina que pega todos é o quê? Puta, badia. É isso. Não tem jeito. É o senso popular. O senso popular. Né? É... O senso popular é pleonasmo? Eu acho que... Talvez. Eu não tenho certeza, porque senso pode ser entre uma... Você fez uma pesquisa, né? É, uma pesquisa. Pode ser entre um nicho só. Tá bom. É, como tá muito pesado esse papo, vamos fazer umas... Um brainstorm sobre o que que você já foi julgado e, assim, coisas, assim, leves. Mas, assim, você já teve vergonha de admitir. O meu é fácil, inclui o Zé também, que é quando eu tava na oitava série e, velho, eu escutava RBD todos os dias, mas eu não dizia nem fodendo... Que eu escutava, né? Chegou um momento que eu tive que dizer, porque tava muito, mas, assim, dizia com parcimônia, porque eu sabia que os caras iam falar. E eu era um cara que, em tese, era bem, entre aspas, bem conceituado entre os meus amigos. E sabia que eles não iam pegar muito no meu pé. Mas era uma coisa assim, do tipo, velho, essa é a coisa mais de... Vou usar a palavra, não quer dizer... Mais de viado que tem, mexicano, música de amor em espanhol. Nossa, era incrível. Não, eu acho ótimo até hoje. Mas é um negócio que, assim, você já foi julgado... É o segundo episódio de seguida que a gente tá citando RBD. Tudo bem, a vida é assim. Eu vou fazer um especial RBD pra vocês. Por mim? Para de julgar. Aí, ó. Não, e complementando, voltando à primeira história que eu contei aqui pra vocês, e aí envolvendo RBD, uma vez eu tava saindo com o pessoal, e aí, tipo, tinha uma gabina, um rolê que nunca tinha me visto. A gente saiu pela primeira vez, a gente tava na fila da balada. E aí ela me chamou de canto assim e tal, tipo... Caramba, vem aqui rapidinho. Aí eu falei, oi, o que aconteceu? A gente tava na fila pra entrar no rolê. Ela falou assim, não, eu só queria tirar uma dúvida e tal, mas eu não sei como é que você vai reagir quanto a isso. Aí eu falei, oxe, pode perguntar, não sei o que é, o que que aconteceu? Ela falou assim, ah, mas não fica brava comigo, mas eu só queria saber se você é hétero ou se você é gay. Na oitava série é isso? Não, recentemente. Ah, recentemente, ano passado. Então onde a gente tirou oitava série? Não, não sei, eu tava pensando no... Acho que no RBD ainda, desculpa. Não, foi no ano passado que eu saí e aí eu conheci essa menina e ela perguntou e tipo, ficou encabulada assim. Ah, sim. E aí eu virei pra ela e falei assim, Gabi, fica tranquila. Porque você tá falando isso como se fosse um insulto. E, cara, isso não... Você pode perguntar abertamente, eu vou te responder abertamente. Não tenho vergonha. E não se sinta pressionada a querer saber isso porque... Cara, deveria ser uma pergunta tão tranquila pra te perguntar o seu time de futebol. É, exato. Exato. Tipo, ela ficou com vergonha de perguntar porque ela não conheceu na hora e ela não sabia qual que era. Ela falou assim, ah, mas é porque eu achei que você fosse e tal, eu só queria tirar essa dúvida. Eu falei assim, você não tá me insultando, eu não tô me sentindo insultado, você poderia perguntar isso a qualquer hora que eu ia te responder tranquilamente. Mas isso prova que você venceu os julgamentos de atrás. Se você ainda achasse... Exato. Ainda tivesse medo de te remeter se a questão do RBD e outras coisas... Porque tem muita gente que às vezes... Porque ela talvez já tenha perguntado pra alguém... Isso, isso ofendeu. E o cara falou, você tá louca. Sim, entendi. Com certeza é isso. É, e ela foi reprimida e ela tem às vezes vergonha de perguntar a orientação sexual das pessoas. Vamos lá, eu tenho uma pergunta que... Vamos ver se você vai lembrar. Já te julgaram porque você comeu alguma coisa muito exótica, Zé? Porque eu te julguei já. E tem um amigo Cláudio nosso, que uma vez ficou aqui, ó, no apartamento dos seus pais, e você que fez gastronomia, né, não sei o que lá, falou assim, vamos fazer uma janta pro Cláudio. Sim. E fez... Você quer que eu fale aqui? Pode falar? Pode falar. Miojo com macarrão frio. Não, 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 não é. Não, não é. Eu posso explicar. Ah, ué. Não, eu posso explicar. Fez ou não fez? Vou começar assim. Puta. Só falta... Esse é o nome do podcast. É, agora vai ter que ser. Vai ter que ser esse episódio, mas vai ter jeito. Não, não é... Você falou... Você foi plenástico agora. Não sei se você disse a palavra. Você falou miojo com macarrão frio. Ah, miojo com feijão frio. Perdão. Miojo com feijão frio. Não, cara, é porque tem uma história. Era pós-Réveillon, era 1º de janeiro. A ressaca brava. A ressaca brava, a gente morrendo de fome. Eu falei assim... Quase que eu salto no nome do Cláudio aqui. Quase. Mas, Cláudio... Cara, vem aqui, vou fazer um lanche rapidão pra gente. Ah, não, não tem como não julgar isso. Tá foda. Eu falei assim, mano, um negócio rápido, prático e é super gostoso. Super gostoso. Ele ficou me olhando... Nossa, o que ele me julgou com os olhos, ele não precisou nem falar nada. É lógico, né, velho? Tá na casa de um cara que se formou de gastronomia. Eu fiz um miojão de caldo de galinha. Ahn. Aí peguei aquele feijão só cozido que tava na geladeira, que minha mãe às vezes ela cozinhava o feijão e deixava lá e ela só ia... Mas geladão. Geladão, na geladeira. Não tava nem temperado. Puta merda. Aí eu peguei uma conchada desse feijão. Eu tirei o feijão do pote, eu tirei uma conchada do feijão e joguei em cima do miojo. Não, eu julguei, eu não consigo não julgar. Eu falei assim... Eu sei que você tá me julgando, mas experimenta. Eu só pôs uma pitadinha de sal por cima. Nossa. Aí sabe o que ele fez? Ele comeu. Comeu e falou assim, nossa, gostoso, quero mais. Nossa, Cláudio, que vergonha. Tô com tanta fome, velho. Juga pela aparência e no final é gostoso.